Sou amigo que não tenho amigos Mesmo assim levo a vida a cantar A mulher que eu mais amei na vida Sem motivo abandonou meu lar Eu não posso dedicar amor A quem não deu valor Só quis me ver sofrer Vou seguir a caminho do além E jamais por alguém eu irei me padecer Minha vida é bem comparada Com a sereia que vive no mar Com seu canto tão apaixonado Eis porque também vivo a cantar Eu não posso dedicar amor A quem não deu valor Só quis me ver sofrer Vou seguir a caminho do além E jamais por alguém eu irei me padecer Mesmo assim não perdi a esperança De encontrar o verdadeiro amor Que me faça feliz nesta vida Afastando pra sempre esta dor Eu não posso dedicar amor A quem não deu valor Só quis me ver sofrer Só quis me ver sofrer Vou seguir a caminho do além E jamais por alguém eu irei me padecer 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 Eu não posso dedicar mais por alguém eu irei me padecer Obrigado.